Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma aula de inglês. Meu nome é João, vou ser o professor de vocês hoje. E com mim, nós temos Ed. Ed, would you like to say hi? Gostaria de falar um oi para o pessoal? Hello everybody, I'm Ed, I'll be the moderator, vou ser o moderador da aula. Tudo o que vocês disserem aí no chat, eu vou passar para o professor João durante as interações. Great, é isso mesmo. So, now, let's start class thanking everybody. Vamos começar a aula de hoje agradecendo o pessoal que participou na nossa aula passada. Então, vários estudantes, vários professores, fiz aqui a minha colinha do dia. Temos aqui o Gian Rivera, Leonardo Henrique, provavelmente, Larissa Santos. Todos eles responderam aquela nossa primeira pergunta sobre o que era a figura e Doctors Without Borders. Natal e Carvalho, lá da Escola João Brasil. Micael, também a Giovana, Arthur. Todos falaram sobre as nossas aulas e participaram. Alguns com elogios, outros dando sugestão. Isso é sempre importante para a gente, né Ed? É bom a gente ter essa... Essa parceria, né? ...devolução deles para poder ficar mais tranquilo e melhorar as nossas aulas sempre que possível. Do outro lado, a gente teve os professores também participando. José Maria Volpi, lá da Júlio Ribeiro. Rafael, de Pragança Paulista, com os alunos em socorro. Elaine Cris, elogiando as aulas. Adriana Rodrigues também. Então, muito obrigado pela participação, professores. Sempre aquela ajuda no chat é ótima, né? Nós, às vezes, damos alguma instrução para os alunos participarem. Participarem, desculpa. Alguns acabam se perdendo e vocês nos auxiliam lá, dando as instruções e nos ajudando lá no chat. Thank you very much. Muito obrigado. Vamos começar a nossa aula de hoje falando do que nós vimos na aula passada. Sempre fazendo uma retomada para poder ligar o que nós vimos com o que nós vamos ver na aula de hoje. Então, na aula passada, vai aparecer aí na tela para vocês. Last class, we saw a video about Doctors Without Borders. Vimos um video sobre os Médicos Sem Fronteiras. Reviewed the summary of A Christmas Carol. Revisamos o resumo de um conto de Natal. Read a text about volunteerism. Lemos um texto sobre trabalho voluntário. Read a text about Doctors Without Borders. Lemos um texto sobre os Médicos Sem Fronteiras. Created a visual organizer on volunteerism. Criamos um organizador visual sobre o trabalho voluntário. And also vocabulary about occupations. Vocabulário sobre as profissões ou ocupações. Doctors. Médicos. Nurses. Enfermeiros, enfermeiras. Logistical experts. Especialistas em logística. Water and sanitation engineers. Engenheiros sanitaristas ou de água. And administrators. E administradores. Good. Então, Ed, foi isso que a gente viu na aula passada. Fizemos aí uma revisão. E agora nós vamos falar com os alunos sobre o que eles vão precisar para a aula de hoje. Lembrando que essa é a última aula do bimestre, então também vai ser uma aula de revisão geral agora. Tudo que a gente viu no segundo bimestre, nós vamos retomar na aula de hoje. Então, for this class you will need. Para a aula de hoje, vocês vão precisar. Your notebook. Seu caderno. A pen or a pencil. Caneta ou lápis. Caderno do aluno São Paulo Faz Escola, volume 2. Booklet of the Students in São Paulo makes a school volunteer. Thank you. Invertemos agora. Lembrando que o QR Code está ali para vocês, então é só. Quem não baixou ainda, baixe. Apesar de ser a última vez que nós vamos utilizá-lo agora neste bimestre. Tudo bem? Com os professores agora, vamos falar das habilidades. Ed, você consegue ler para a gente, por favor? Vamos lá. Ler, compreender, analisar e interpretar anúncios, boletins informativos, guias de orientação, piadas, adivinhas e diálogos. Inferindo seus traços característicos, bem como suas finalidades e usos sociais. Então, lembrando que as habilidades trabalhadas, elas permeiam durante o bimestre, né? Então, não é só na aula de hoje que a gente está trabalhando esta habilidade em específico, mas trabalhamos nas outras também com ênfase em alguns outros aspectos, né? Então, vamos tentar agora fazer a nossa participação no chat de vocês. Então, vocês vão ter um minuto lá no chat para poder falar para mim o que são essas imagens que estão aparecendo. Do you remember how we say the names of these natural disasters? Você se lembra como dizer o nome desses desastres naturais? So you have one minute, vocês têm um minuto, and have fun, se divirtam lá no chat. Go there! 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 Música Ok, time is up, took a little time now, levou um pouquinho mais de tempo agora, but do we have any answers? Temos algumas respostas lá no chat? Yeah, many different answers. Bastante respostas diferentes? Ok, let's see. Ok, então vamos lá. Gente, lembrando que para esse tipo de exercício é melhor que vocês escrevam todas as respostas de uma vez, porque senão a gente vê lá, uma de cada um, cada pessoa coloca uma e fica um... Sim, a gente faz um bem bolado, faz um mosaico de respostas, não tem problema. A Pro Adriana estava ajudando a gente, ela colocou Earthcake, Tsunamis, Hurricanes, Cauê, Tamara, Gustavo, Earthquake, Thaís, Tsunami, Raíssa, Earthquake. A Aiana, Beatriz, isso já está antenado, já respondeu do jeito que a gente gosta, né? Sim, colocou tudo. E a Gabriela escreveu, Drought, Hurricane, Flood, Earthquake. Ok, that's a good thing, uma resposta boa. Well, let's check our answers now, vamos checar as nossas respostas agora, vai aparecer na tela para vocês as figuras com as palavrinhas. Então, Ed, vamos lá, ler, traduzir aí para os nossos estudantes. Então, a primeira lá, number one, drought, que é a seca, tornado, tornado, number three, flood, enchente, number four, the last one, a última lá, earthquake, terremoto. Terremoto. Então, nós trabalhamos aí esses desastres naturais, nós já trabalhamos nas nossas aulas anteriores, né? Então, foi só uma retomada de vocabulário mesmo. Então, vocês leram as figuras, né? Então, vocês interpretaram as figuras e escreveram os nomes de cada uma, né? Então, vocês tinham lá os quatro nominhas. Vamos ver se vocês conseguem agora fazer o oposto. Vocês vão ter uma definição e olhando, né, lendo a definição, vocês vão escrever. São as mesmas palavras que estavam nas figuras. É só vocês agora lerem um texto com a definição de cada uma das palavras, ok? One minute in the chat, vocês vão ter um minuto no chat para poder escrever para a gente. Tentem escrever todas de uma vez, né? Number one, number two, number three, number four, ok? Número um, dois, três e quatro, né? Go there, have fun. Se divirtam lá no chat. One minute, um minutinho. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto E o Rafael, a Raquel e a Jennifer responderam todos de uma vez, então ficou mais fácil. A primeira, one earthquake, two flood, three tornado, four drought. Very good, that's the correct answer at the screen there. Lá na tela para vocês vai aparecer, a gente vai ler as definições, traduzir, falar as palavrinhas para pegar a pronúncia direito, ok? Então, when the ground suddenly shakes, we call it... Quando o chão treme repentinamente, chamamos... Earthquake. Terremoto. When an area that is dry is covered by a large amount of water, we call it... Quando uma área que estava seca é coberta por uma grande quantidade de água, chamamos... Flood. Enchente. Ou inundação. Yes, enchente, inundação, as duas palavras valem aí. When a very strong wind goes quickly round in a circle, we call it... Quando um vento muito forte gira rapidamente em círculo, nós chamamos de... Tornado. Tornado. Tornado pode ser também... Vendaval. Vendaval. Here in Brazil, we have more vendavais, right? But it's a tornado, a hurricane, um ciclone. Mas Twister é só o nome do... Twister is the name of the movie. The name of the movie, só o nome do filme, né? Good, that's it. And number four, the last one, a número quatro, que está lá para a gente. When there is little or no rain for a long period and crops die, we call it... Quando a pouca ou nenhuma chuva por um longo período e as colheitas morrem, chamamos... Drought. Seca. That's it. Então, as quatro palavras. Nós primeiros vimos as imagens e associamos a imagem com uma palavra e depois nós vimos as definições também associando uma palavra. Nós fazemos isso, né, Ed, para melhorar o nosso vocabulário, sim ou não? Sim, sim, a gente precisa trabalhar o vocabulário porque é o principal aí, não adianta só ficarmos só nas estruturas, né? Exato. Então, o vocabulário nos ajuda quando a gente dá uma definição, significa que eu estou aprendendo mais palavras para poder explicar uma única palavra. Desse jeito, eu consigo desenvolver para poder chegar aí a uma conversação depois, né? Usando todas as palavras, todo o vocabulário que eu aprendi. Good. Now, what we are going to do. Agora, o que nós vamos fazer? There is going to be a text on the screen. Vai aparecer um texto na tela aí para vocês. And you will have two minutes. Vocês terão dois minutos. Read the text about earthquakes and underline the cognates. Vocês vão ler esse texto sobre terremotos e vão sublinhar os cognatos. Quando eu falo sublinhar, é lógico, né? Se você tiver com o texto na mão, você iria sublinhar, passar a linha embaixo. Como a gente está com o chat aí como ferramenta, write in the chat. Escrevam lá no chat as palavras cognatas e tentem mandar mais do que uma palavra de uma vez, né? Escrevam lá três, quatro que vocês encontraram lá no texto e no final desses dois minutos a gente volta para ver quais são as palavras cognatas e ler esse texto para vocês, ok? Two minutes, have fun. Dois minutos, se divirtam lá no chat. Go! Dois minutos, se divirtam lá no texto. Tchau, tchau! 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 aí? Sim, o pessoal está de parabéns, João. A Vitória respondeu April, infrastructure and magnitude colocou drought também. O Caio, Japan, magnitude, scale, April a Ellen, também as mesmas palavras. E a Ana Carolina além das palavras que os outros alunos colocaram, colocou prefecture, scale, total and severe. Ok, prefecture é uma palavrinha que parece com a nossa prefeitura pode ser que a gente considere isso, mas no Japão é chamado do que? É de província. As províncias, né? Então, vamos ler agora o texto, ele está aparecendo na tela para vocês com as palavras sublinhadas. E aí a gente vai ler, traduzir e depois a gente volta para conversar sobre uma segunda parte desse texto. Então, lendo o texto para vocês. The 2016 Kumamoto Earthquakes. Os terremotos de Kumamoto Kumamoto, em 2016 happened on April 14 to 16, 2016 near Kumamoto prefecture in the southern Japan. Ocorreram de 14 a 16 de abril de 2016 perto da província de Kumamoto no sul do Japão. A foreshock of magnitude 6.2 on the richer scale happen on the evening of April 14 at 21 26 Japan Standard Time JST Aconteceu na noite de 14 de abril às 21 e 26 hora padrão do Japão JST JST magnitude magnitude de 7 pontos em 16 de abril That's it A total of 48 people died in the two earthquakes About 3,000 more were injured Cerca de 3,000 ficaram feridos There was severe damage and around Kumamoto Houve danos graves e em torno de Kumamoto Many structures including Kumamoto Castle Muitas estruturas incluindo o castelo de Kumamoto fell and some of them caught fire Caíram e algumas delas pegaram fogo And infrastructure especially water electricity and gas supply were destroyed E infraestruturas de fornecimento especialmente de água eletricidade e gás foram destruídas Yes That's it So this is what we have in this text É isso que a gente tem nesse texto Como vocês puderam perceber várias palavras cognatas Lembrando que é uma das estratégias de leitura que a gente vem trabalhando desde o início Então as palavras cognatas elas nos ajudam a entender um texto Então aquele discurso de falar assim não sei nada de inglês não funciona mais A gente precisa olhar para essas palavrinhas que são iguais as da nossa língua ou muito parecidas com a língua portuguesa e nos apoiar nela para poder entender um texto em uma outra língua inglês no nosso caso E agora para a gente expandir um pouco o vocabulário a gente vai colocar na tela para vocês um pouco desse vocabulário que apareceu no texto Então vamos dar uma olhada lá e vocês vão ver essas palavras Então a primeira delas é de vamos ler e traduzir para eles A primeira delas é foreshock Então a gente pode traduzir como pré-temor Um pré-tremor A mild tremor preceding the violent shaking movement of an earthquake Um leve tremor que precede o violento movimento de tremor de um terremoto Aftershock Tremor secundário ou pós-temor Isso ele é uma palavra oposta do foreshock Um terremoto menor que segue um terremoto maior na mesma área do choque principal Escala Richter Uma escala criada por Charles Richter em 1935 usada para dizer a potência ou magnitude de um terremoto Injured Ferido Hurt in an accident or attack Ferido ou machucado em um acidente ou ataque Damage Dano Physical harm caused to something so that it is injured spoiled or broken Prejuízo físico causado a algo de forma que fique ferido para pessoas nesse caso estragado ou quebrado para coisas Yes And supply Oferta The quantity of something that is available to use A quantidade de algo que está disponível para uso Legal Supply também pode ser traduzido como suprimento Então é a palavra que pode aparecer para a gente Tudo bem? Acho que foi tranquilo né de essa parte de vocabulário com eles Lembrando que pelo contexto podem mudar algumas traduções Sim Por isso que a gente às vezes fala oferta né Quando a gente fala de demand and supply Oferta e procura Mas quando a gente fala no nosso texto supply ele cabe com os suprimentos de água e de comida que a gente possa ter Agora vai aparecer para vocês na tela a segunda parte do nosso texto e vocês vão ter mais um minuto no chat Só que agora não é para falar das palavras cognatas You have two questions there Vocês têm aí duas perguntas Então vocês vão ler o texto e vão responder aquelas duas perguntas que estão lá embaixo Where did the earthquakes happen? Onde aconteceram os terremotos? Vou traduzir agora para vocês acharem a informação no texto Ok? When did the main earthquake happen? Onde aconteceu o terremoto principal? One minute in the chat and write the two answers together Escrevam as duas respostas juntas para a gente no chat Ok? Go there One minute Have fun Se divirtam lá We'll see you next time We'll see you next time Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto